Música Leitura, japonesas estavam todas no meio da quadra, olha só Olha onde é que a Koga estava Abandonou completamente a saída Está dinâmico e um jogaço Ogawa, Natinha, passe redondo ali para a Macris Caminho aberto para a Kizze E a Macris, a genialidade da Macris Você vê que ela mata completamente o bloco Música 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 Música